Quem tá nesse manto sou eu É bom de queimenda Tem aliança mas não tem casamento Tem aliança mas não tem casamento Tem aliança mas o marido não tá lá Tem aliança mas o marido não tá lá Eu tô trazendo de volta Porque a cabeça dele virou de um dia pra noite E você disse Deus o que foi que aconteceu Eu tô entrando na guerra Eu tô entrando na peleja Eu tô entrando na peleja Olha aí Olha aí Olha aí Quer ser profeta? Aprende ser profeta Isso aqui é uma aliança de casamento Então os profetas de visão vão falar Ah e eis que eis que é o teu casamento Só que eu quero ver o decolagem falar isso aqui Tem aliança Mas o marido não tá em casa Grita aí a mentira do pastor Eles saíam de casa Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca